Olá, meu nome é Felipe Sintra. Esse vídeo faz parte de uma série de tutoriais como implementar uma PWA em um site simples HTML. Então eu tenho uma aplicação gerenciada por Webpack e a gente vai utilizar essa aplicação em HTML, a gente vai convertê-la numa PWA. No vídeo anterior a gente viu a introdução sobre o Lighthouse, como a gente consegue fazer a auditoria desse processo e converter nossa aplicação em uma PWA. O Lighthouse vai ajudar a gente bastante a fazer esta implementação. Então ele vai nos dar pontos-chave que a gente precisa implementar. Então um dos pontos cruciais que a gente vai implementar nessa aplicação vai ser o Service Worker. O Service Worker vai ser um proxy que vai rodar no background da nossa aplicação e a gente vai conseguir fazer o uso de vários recursos com esse Service Worker. Então a gente consegue, com o Service Worker, a gente consegue rodar em background o disparo de notificações, a gente consegue gerenciar também com o Service Worker a estrutura de cache, então eu posso fazer o cache de informação no usuário e também a gente consegue implementar uma versão offline para a nossa aplicação. Agora para esses três itens funcionarem, a gente precisa da instalação de um Service Worker. Então o primeiro ponto que a gente vai fazer vai ser a instalação desse item. Então agora, dentro da minha aplicação, eu vou só fazer uma alteração aqui no vídeo anterior. Eu tinha setado aqui só a nível de teste o nosso script de dev, eu tinha setado a minha propriedade para produção e a gente estava minificando só para a gente conseguir um score melhor dentro da nossa aplicação. Mas agora, vou parar o nosso Webpack e vou rodar ele novamente. Então o nosso Webpack vai rodar, ele está utilizando o Webpack Dev Server, a gente vai utilizar toda a nossa aplicação no localhost e agora a gente tem lá o nosso código sendo executado. Então a gente fez o reload da página e agora sim a gente vai instalar o nosso primeiro Service Worker. Eu tenho aqui dois arquivos, eu tenho o sw.js que ele está vazio e eu tenho o meu main.js também, que vai ser a minha aplicação principal. Esse só um item, ele vai ser carregado pelo index.js, que vai ser o meu arquivo de entrada. Então esse index.js, ele vai ser a porta de entrada, tanto para o meu estilo, quanto para a minha aplicação. Então lá no meu main.js, eu vou fazer a instalação do Service Worker. Então a gente vai aqui, digitar, a gente vai fazer uma condicional simples, porque eu vou fazer um polyfill aqui para a gente verificar se o nosso browser tem ou não suporte a Service Worker. Isso é bastante importante também. Se você estiver em browsers antigos, você faz essa condicional. Então o browser vai ignorar esse bloco e não vai executar. Assim você não vai criar um erro, por exemplo, o Internet Explorer 10 ou o Internet Explorer 9. Dentro do meu navegador. Se eu tiver essa variável, então a gente vai adicionar um listen ao meu window e eu vou verificar o evento de load. Então quando eu carregar o meu código completo, o que a gente vai fazer? Eu vou passar um arrow function e essa arrow function, ela vai ter a seguinte ação. Então só organizando o nosso código. Alguém está reclamando aí? Então agora eu vou utilizar o meu navegador. Então eu vou utilizar o navigator e o Service Worker. Eu já sei que a gente tem. E eu vou chamar um código para registrar o nosso Service Worker. Então o Rester, ele vai ser responsável por registrar o Service Worker em nossa aplicação. Então eu vou passar o endereço do nosso Service Worker. Então o endereço do nosso Service Worker vai ser o arquivo que a gente tem ali, lá no canquinho, que vai ser o swjs. Então eu vou passar swjs e pedir para registrar essa informação. E para fazer a validação de tudo ocorrer bem ou não, a gente vai trabalhar bastante aí com o Service Worker e Promise. Promise foi algo que foi introduzido no ECMAScript 2015 e em diante. Na nova versão do JavaScript, a gente teve a inclusão de Promise. Agora eu vou verificar, né? Se tudo ocorrer bem, a gente vai receber uma variável, né? E eu vou chamar essa variável como Rester. Então vai ser a confirmação do nosso registro. E eu vou passar um arrow function novamente. E a gente vai só passar aí um console.log. Vou dar um alerta com registrado. Nosso primeiro Service Worker. Então agora, eu passo o reg só para a gente ver o que tem dentro desse retorno. Ponto novamente. E o catch, se algo ocorrer errado, a gente vai resgatar o erro. E vai fazer a impressão que o nosso link está reclamando de indentação. Vamos só corrigir essa indentação. Ponto e vir no final do meu item. Agora, console.log. Eu posso dar um alerta de que algo aconteceu errado. Então, algo de errado aconteceu. E passar o retorno de erro, né? O que a gente teve aí no erro do nosso request. Então, ok. Então aí a gente tem o nosso primeiro Service Worker sendo registrado. A gente, para verificar se o nosso Service Worker está rodando, eu vou inspecionar o meu código. A primeira saída vai ser no console, né? A gente tem aí, tem os warnings que a gente definiu do ESLint, porque eu estou utilizando o console. Se eu quiser ignorar esse ESLint para esse primeiro trabalho, a gente pode também ignorar, né? Passar essa regrinha para o ESLint, ignorar o console, né? Deixar a gente passar somente para desenvolvimento. Tem um post no meu blog falando disso, né? Que eu publiquei esse final de semana. Então, a gente, hoje, é dia de St. Patrick's, 17 de março. Então, o post foi publicado dia 16 de março. Ok? Vocês podem ir lá no meu blog conferir. Então, aqui a gente tem o retorno, né? Ah, o que é que tem no Service Worker, né? O que a gente retornou aí? Então, a gente tem o estado, né? Se ele está sendo ativado ou não. Se o item foi instalado ou não. Se o nosso PWA foi instalado ou não. E todas as propriedades que ele precisa. O escopo, então, nesse escopo que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando a raiz. Então, isso é muito importante, essa questão do escopo. Quando você tem um escopo definido para a raiz, então, o Service Worker vai funcionar daquele ponto em diante. Por exemplo, né? Onde a gente vai ter um problema de escopo. Mas, se você vai tentar, por exemplo, com o WordPress. Se você tem uma aplicação WordPress, seu script vai estar dentro do seu tema. Se você atachar esse item diretamente à raiz do tema, então, o escopo dessa aplicação vai ser o seu endereço, barra wp-content, barra temas, barra o nome do seu tema. Então, se você quiser fazer o cache de alguma informação na raiz do seu site, você não vai conseguir porque o escopo está lá fora. Está dentro daquela subpasta, dentro de temas. Você não consegue ter uma subpasta ter acesso à raiz da sua aplicação. O ideal é sempre você fazer. Tem alguns hacks que você consegue migrar. Se você trabalha com WordPress, você consegue migrar o escopo para a raiz da sua aplicação. Mas, em aplicações SPAs, Single Plays de Applications, vai ser mais simples porque toda a parte do script vai estar rodando ali na raiz da sua aplicação. No nosso caso, nossa aplicação roda na raiz. Então, a gente tem acesso a todas as subpastas. Então, eu posso fazer o cache de elementos dentro das minhas pastas e dentro da minha aplicação. Então, ok. O nosso Service Work foi registrado. Então, o primeiro passo foi esse console. Mas, se eu não tiver esse console, a gente pode verificar isso dentro da aba de aplicações. Então, lá na aba de aplicações, eu vou ter o retorno do meu Service Work sendo instalado. Aqui, ele está dando feedback falando. Olha, esse Service Work foi instalado. Ele está ativo e está rodando. Eu posso também parar esse Service Work. Claro, caso, por alguma razão, eu queira parar. Também eu posso simular aí alguns itens com o push notification. Então, eu posso disparar. Pedir para o Service Work disparar essa notificação. E quando a gente desenvolve, isso é muito importante também. Quando a gente desenvolve localmente, A gente vai ficar sempre mudando o script. E aqui, ele vai ficar sempre esperando novos Service Work. Então, eu posso também forçar a atualizar o meu Service Work da minha aplicação. Porque a partir do momento que eu vou mudando e fazendo alterações, Essas alterações, elas vão entrando aqui em uma fila, certo? Então, eu posso fazer o skip, né? Forçar a gente e utilizar o nosso primeiro Service Work. Então, agora a gente tem o Service Work instalado. A gente vai fazer uma segunda auditoria. Então, eu vou lá. Só da parte de PWA verificar se o nosso Service Work foi instalado. E o Lighthouse está reconhecendo isso. Então, a gente vai rodar a nossa aplicação. O nosso teste está sendo executado no nosso Chrome. A gente voltou novamente para a versão não minificada. Então, ele vai reclamar disso também. Mas agora, a gente vai ver os pontos que a gente passou em nossa auditoria. A gente tem aí o ponto 4, que é o Service Work sendo instalado. Então, esse vídeo vai ser bem simples. É uma introdução só para a gente entender como é que esses itens funcionam. E nos próximos vídeos aí, a gente vai ver como fazer o real uso de um Service Work. Como, por exemplo, a gente fazer o cache dos assets da nossa aplicação. Ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal.